Hoje você não me escapa Vou te confessar que tu me deixa pirada Provavelmente você vem Provavelmente hoje tem Posso dessa sua pegada Só de olhar pra mim você me deixa suada É só chamar que você vem É só chamar A gente pega fogo Se entrega sem cansar Tu beija meu pescoço Me faz arrepiar Tua mão pelo meu corpo Adora se perder Ninguém faz mais gostoso que você Devagar É assim Devagar Devagar Assim Devagar Hoje você não me escapa Vou te confessar que tu me deixa pirada Provavelmente você vem Provavelmente ele tem